Um dos reis da Silva, Elisa de Brito da Silva, bem-vindos vocês, com seus abençoados, né? Walterlei Pereira da Silva e Magda Maria Leão. Então, vamos ver aqui, né? Pode ver, bem-vindo, pode ver. Bem Magda, nossa, pode saber. Então, devido a máquina da viagem, nós vamos escolher o outro lado. Oscar Pereira Neto, Núbia e Viviane da Silva. A Núbia está correndo em algum lugar. Alguém já mandou a pedra. 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 Vamos agora em dia todo de oração Vamos a falar com Deus Amantíssimo Deus, querido Pai A tua presença Agradecer ao Senhor a oportunidade Sabendo que o Senhor tem um ser especial Senhor, pelas famílias Senhor, que a igreja seja formada As famílias lá Senhor, tem uma bênção especial Senhor, que vai te encontrar nessa cidade Cada uma dessas famílias Senhor, que tem, Senhor As suas lutas Nós estamos orando, Senhor Nesta semana, Senhor Tivemos a oportunidade de orar por duas famílias E agora, semana agora Que inicia, também vamos orar por outras duas famílias Senhor, posso, Senhor Pôr suas mãos poderosas sobre elas E que elas Essas famílias também possam estar orando Por todos os nossos pais Fica conosco, Senhor, agora Às horas que se servem da procuração dessa manhã Eu vou pedir que te agradecemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém